Olá, pessoal! Estamos aqui para dar mais uma dica para vocês. Eu sou a Tereza, nutricionista clínica, especialista em fitoterapia, terminando pós-indutrição esportiva. Isso é só para quem não me conhece, tá, pessoal? Estamos aqui para dar mais uma dica para vocês. Hoje eu vou ensinar uma sobremesa diferente. Vamos dar uma incrementada nesse ano novo? Bora lá, canutra? Nós vamos fazer uma pera recheada, não recheada, cozida. Enfim, vocês vão ver, gente, vocês vão adorar. Fica tão lindo, vai impressionar todo mundo aí. Fala assim, hoje vai ter uma sobremesa diferentona, tá? Para a ceia, para a noite de réveillon, ok? Bora lá, canutra, vem comigo. Nós vamos precisar de quatro piras. Eu higienizei elas, cortei ao meio, tirei os miolinhos. Deu oito pedaços, ok? Vamos precisar de quatro folhinhas de hortelã, que eu peguei da minha hortinha. Uma colher de sopa de uva passa. Quem não gostar, não precisa colocar, mas agrega sabor. Seis nozes quebradinhas, uma colher de mel, um limão espremido, suco de um limão. Agora a gente mistura tudo isso e vai colocar na pera. Vem cá, nutre. Vem cá, nutre. Aí agora a gente leva para o forno, tá? Dá uma erguidinha nela assim, ó, para ela ficar retinha, ok? Uns dez minutinhos de forno, eu já mostro para vocês. Pessoal, olha isso. Faz uma graça aí, ó. Olha como ficou. Imagina uma preparação, tá faltando uma, né? É que eu experimentei, gente. Não teve jeito. Muito bom demais. Faz aí, povo. Vamos enfeitar o nosso ano novo? Pessoal, gostaram? Meu Deus, isso ficou muito bom. Sem contar que fica lindo, hein? Imagina isso numa mesa. Que lindo. Vai ficar todo mundo... E aí todo mundo aproveita e come uma coisa diferente, né, gente? Vamos sair dessa rotina aí? E, ó, Rapidex. Ninguém vai ter que passar a noite, o dia inteiro do Réveillon, lá cozinhando, né? Então, ó, esse é rapidinho. Enquanto tá fazendo um assadinho aqui e ali, ó, já bota as peras lá, ok? Estão inscritos no meu canal? Se não tiver, gente, bora lá se inscrever. Saúde sempre. Se gostou dessa preparação, dá um joinha aqui embaixo, tá bom? E não se esqueçam de clicar no botãozinho no sininho pra vocês que receberem as notificações quando for vídeo novo pro ar. Minhas redes sociais eu vou deixar linkada aqui. Quem quiser dar uma olhadinha lá também, lá tem outras dicas. E saúde sempre, vem cá, nutre. E feliz 2018 para todo mundo, com muita saúde, com muito cuidado, com muita paz e com tudo que é de bom. Espero vocês comigo, tá? Pra mais um ano.